Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maria Catarina, sejam bem-vindos ao canal mais afro de confeitaria desse YouTube. Gente, hoje eu trouxe a receita do brownie mais fácil do mundo pra vocês e é o melhor brownie da vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão ficar viciados igual a mim. Não tem segredo nenhum pra fazer. Então se você não sabe fazer brownie, tem dúvida agora que tu vai aprender, em nome de Jesus. Por causa disso, já pode se inscrever aqui no canal, dá aquele live pra poder me ajudar, ativa o sininho, também passa lá no meu Instagram, que é arroba underline Maria Catarina, pra vocês não perderem nada. Vamos lá? E aí meu povo, que arrasar fazendo brownie? Então se liga nessa receita. Olha só, 135 gramas de margarina, 175 gramas de chocolate meio amargo, 135 gramas de açúcar, 105 gramas de farinha de trigo, 68 gramas de chocolate em pó, 50% cacau e 2 ovos. Gente, é só isso, é só isso e a mágica já acontece, tá? Vocês podem utilizar ou margarina ou manteiga, tá bom? E o chocolate pode ser fracionado ou nobre, portanto, que seja meio amargo. Então vamos lá, vamos começar misturando o açúcar com os ovos. Toda receita de brownie começa assim, gente. Se não começa assim, é porque não é brownie. Então vocês vão bater bem até ficar aí de branco sato, desse jeito aqui. E é coisa de um minuto, é rapidinho, bateu, tá tudo certo. E agora vocês precisam derreter o chocolate com a margarina, tá? Vocês podem derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas como eu estou sem micro-ondas, eu vou colocar em banho-maria. E é muito importante que vocês não deixem a água fervendo e encostar no pote quando for fazer o banho-maria, se não queima o chocolate, tá? Hoje eu derreti meu chocolate com a margarina. Agora eu vou misturar no meu creminho que eu bati de ovos com açúcar. E eu misturo, gente, rapidinho, só pra envolver. E vocês vão ver como esse negócio fica cremoso. Até agora tá difícil? Não tá. Porque o brownie é só isso, praticamente. Agora a única coisa que falta é misturar a farinha de trigo e o meu chocolate em pó 50% pra formar o meu brownie. E o meu brownie já está pronto. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar a farinha de trigo e o chocolate em pó 50% aos poucos. E vocês vão ver como fica bem cremosão. Olha só. Prontinho, já misturei a minha farinha e o meu chocolate em pó 50%. E olha que textura maravilhosa, gente. E é isso, gente. A massa tá pronta, é só isso. Agora eu vou adicionar na minha forma de 20cm, tá? Forrada com papel manteiga. Então sempre forrem somente o fundo com papel manteiga. Tá bom? E eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E bum! Olha só como sai o meu brownie, gente. Sensacional. Vocês não podem deixar a faca sair seca, tá? Tem que sair assim, cremosinha, com gruminho. Tá bom? Senão o seu brownie vai ficar extremamente seco. E é isso, gente. Depois que assou, é só se deliciar. É o melhor brownie do mundo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E como eu sei que vocês gostaram, já se inscrevam aqui no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like pra poder me ajudar. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!